Boa tarde a todas e a todos, já quase boa noite. Hoje a Emerge, através de dois fóruns, o Fórum de História do Direito, presidida pelo magistrado Carlos Gustavo de Direito, e pelo Fórum Permanente de Direito Penal e Processo Penal, por mim presidido, somaram esforços para a realização deste evento. Um evento que tem como tema homicídio, tema pesado, não há dúvida nenhuma, tema que mexe com todos, em todas as circunstâncias da vida, mas que, academicamente, também temos que discutir em seus vários enfoques. Evidentemente, a preocupação dos dois fóruns não era discutir apenas juridicamente, não, não é isso, e sim numa análise mais ampla dentro da juridicidade, do que possa ser o homicídio, dentro de um enfoque sociológico, dentro de um enfoque epistemológico, histórico. Então é um novo olhar sobre isso, uma apreensão de outras tendências, outras histórias, outras versões, outras visões interdisciplinares sobre o homicídio. Para nós, do mundo jurídico, evidentemente, o homicídio nos é muito caro para a área de direito penal, é o crime que abre a parte especial do Código, o famoso artigo 121, matar alguém. E, constitucionalmente, o homicídio, por previsão do constituinte, por toda a era republicana e antes disso, é julgado, quando doloso, pela própria sociedade, por um conselho de sentença, diferentemente do julgamento tradicional por um juiz togado. Então não há dúvida que esse tema já mexe, e eu particularmente, hoje, há 12 anos magistrado, no segundo grau, mas fiz minha carreira de Ministério Público 25 anos, praticamente no júri. E hoje eu tenho aqui um colega, um amigo, um juiz, que preside o primeiro tribunal do júri. Então é um tema que eu costumo dizer, quem vivencia o tribunal do júri, o juiz, principalmente, é aquele que sabe que transfere o seu poder de julgar, de jurisdição, para a sociedade. Caberá a ela, a sociedade, decidir o destino daquele que é acusado de tirar a vida de um semelhante, de um membro daquele grupo social. E aí, na ideia que o doutor Gustavo nos trouxe de pensarmos sociológico, epistemologicamente e juridicamente, mas numa abordagem mais dogmática, ele me incumbiu de fazer um convite. Ele pensou na professora, na socióloga, na professora que ia fazer a abordagem sociológica, no professor que fará uma abordagem epistemológica, histórica, e a mim seria, em começo, indicar um nome, um profissional do direito, para fazer a abordagem jurídica, entre aspas. E, quando ele me convidou, primeiro, eu fiquei muito feliz com o convite de ir fazendo esse trabalho conjunto. E, segundo, quando ele falou do tema, eu não tinha como pensar em outro nome que não Edilson Mugenou Bonfim. E por que isso? O professor Edilson, primeiro, é um processualista de escola, procurador de justiça, hoje já aposentado, advogando, professor de direito processual penal, aliás, que não está ainda, ainda está em exercício, ou não, bom, e eu já não o vi há muito tempo. Mas por que a escolha dele? Membro do Ministério Público de São Paulo, ele dedicou a maior parcela da sua atuação profissional ao júri, como eu me dediquei quando era membro do Ministério Público, como agora o doutor Gustavo se tem tido na condição de me maestrar. São posições diferentes, o advogado, o juiz e o promotor. O promotor tem uma vinculação com a sociedade muito grande, ele a defende. E aí eu pensei que teria que ser o Edilson. Por quê? O Edilson é um realizador na área do Tribunal do Júri. Como promotor foi ele o mentor cultural, o ideólico de um congresso em 1995, quando eu o conheci pessoalmente em São Paulo, no Campos do Jordão, do primeiro congresso dos promotores do júri. Ele quis reunir num país continental para que promotores do Brasil todo, aquele promotor lá do Acre, de Chapuri, que acusou os assassinos de Chico Mendes, conhecesse a realidade dos promotores de São Paulo, as realidades dos promotores do Rio, do Rio Grande do Sul, enfim, um Brasil continental. E como aquilo foi importante para a nossa formação. E naquela ocasião, o patrono do evento foi ninguém menos que Evandro Lins Silva, e que adjetivou o Edilson, isso marcou muito, de um novo Roberto Lira. E para os que estão chegando, Roberto Lira é o príncipe dos promotores, homem de júri. Atuou no primeiro tribunal do júri, do antigo Distrito Federal, que hoje é presidido por Carlos Gustavo de Areira. Mas por que a escolha de um homem que vivenciou o júri? Porque Edilson não se preocupava só com a questão jurídica, com o exame das provas, mas pela sua conversa, professora Ludmilla, sociológica, histórica, epistemológica, com os jurados. Isso é que encantava quem assistia o júri. Não era só a análise jurídica da prova, ele procurava levar os jurados para o debate do que hoje estamos fazendo, que é esse lado mais acadêmico sobre homicídio. Daí o convite, que eu agradeço, já não vi há tanto tempo, mas na hora que eu convidei, ele aceitou. E, claro, vamos ter também as razões que levaram o Gustavo a indicar a professora Ludmilla e o Carlos Leonar para a compu. Então, feita essa breve apresentação, eu quero passar a palavra ao professor e presidente do Fórum de História do Direito da nossa EMES, Carlos Gustavo Direito, para fazer as demais apresentações e dar continuidade à presidência do evento. Por favor. Boa tarde, Desmarador, boa tarde a todos. É uma honra, Desmarador, poder dividir o Fórum de História do Direito com o Fórum de Processo Penal e Direito Penal num tema que me é muito caro, não só pelo meu trabalho como juiz do primeiro tribunal júri do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, mas também pelo meu objeto de estudo, de pesquisa, que justamente aborda a questão do júri, não do júri propriamente dito, mas do homicídio, do parricídio na antiguidade, em Roma Antiga. É um tema que eu gosto de estudar e que eu estudo há algum tempo e penso, num futuro, fazer também um novo fórum de debate para ver como era a questão do parricídio nos tempos antigos, como veio o homicídio na Idade Média, fazer esse viés histórico pegando a história antiga. O tema de homicídio é um tema que pode ter várias abordagens. A gente pode ver por um viés antropológico, sobre um viés psicanalítico, um viés jurídico, um viés sociológico, um viés histórico. Quando nós pensamos, o grupo fazia um fórum de história do direito, a ideia era justamente promover sempre um debate interdisciplinar, porque eu acho que dessa forma nós crescemos intelectualmente, ouvindo os outros. Então, daí por que a ideia de fazer um debate de homicídio sem ter esse viés apenas processual, penal, que é aquele que nós estamos habituados, sobre como funciona o júri, de que maneira é o júri, como que... o que se deve... as críticas atuais ao júri, tal como nós fizemos recentemente, o Desimador presidiu um fórum sobre a questão processual do júri, mas sim abordar, talvez, o homicídio. O que é homicídio? Qual o efeito que ele tem na sociedade? Talvez seja o primeiro crime da humanidade seja o homicídio, um fatricídio. Então, quais são os efeitos de ordem moral, de ordem religiosa, de ordem jurídica, de ordem sociológica? Quais são as pessoas, talvez essa seja abordagem da doutora Ludmilla, quais são as pessoas que são vítimas desse homicídio? Por que são vítimas do homicídio? Que forma nós podemos evitar que elas sejam vítimas do homicídio? Que forma que nós podemos entender o homicídio em alguma região do Brasil, talvez a autoridade do professor Carlos Leonardo, com algum viés epistemológico? Então, de sorte que a doutora Ludmilla me foi indicada por uma querida amiga e colega, a professora doutora também, Natasha Neri, que é antropóloga, cineasta, tem um trabalho sensacional também sobre a questão dos autos de resistência. O professor Carlos Leonardo me foi indicado por uma outra referência intelectual para mim, que é o professor André Schiffcarese, muito meu amigo, enfim, que faz um trabalho sobre o estudo histórico dos textos bíblicos, que é muito interessante. E o doutor Edilson foi indicado pelo senhor, mas também com várias referências de grandes amigos meus de São Paulo, juízes de São Paulo, com quem eu trabalho no CNJ, doutor Lão Fred, doutor Radamec, distribuidor Radamec do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, realmente, acredito que vai ser uma boa tarde de debates, de conversas, de diálogos, que o objetivo é esse. Acredito que o desembargador, por isso que eu gosto tanto de estar junto com o desembargador nesses eventos, que é a busca de uma generosidade do saber, de a gente poder falar de uma forma clara, que as pessoas entendam e que todo mundo possa participar do debate sem elitismos, sem questões muito específicas, muito técnicas, se fazer entender. Então, é isso. Eu vou passar a palavra do doutor Edilson. Eu vou agradecer muito a presença do senhor, o tempo que o senhor está dispensando aqui para estar no nosso fórum, no fórum do desembargador. É uma honra tê-lo aqui. O senhor seja muito bem-vindo e espero tê-lo outras vezes também e passo a palavra para o senhor. Doutor Carlos Gustavo Direito, diziam os antigos, nome, homem, o nome é um presságio. Como saudar vossa excelência, se não através através do patronímico direito, que já faz escola no Brasil e que promete uma longa descendência por estes nossos trilhos, sendas jurídicas. Saudando vossa excelência, saudando a escola da magistratura e esse fórum, eu me permito, como quem gira o caleidoscópio do tempo e numa fusão de tempo e espaço, naquele ontem que revivendo vira o hoje, eu encontro e num abraço mais fraternal aquele jovem promotor de justiça que hoje ostenta uma toga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, meu caro amigo José Munho Ospinheiro, que quis o destino fôssemos separados geograficamente, mas quis este mesmo destino que a fraternidade desconhecesse distâncias físicas, como desconhecesse igualmente a ação do tempo. Passam os anos, renovamos as buscas na vida e os desafios nela própria, mas como os bons vinhos, somente os bons, tendem a se tornar melhores às boas amizades. O Munho é uma dessas conquistas que levarei do oravante como uma das melhores lembranças que tive como promotor de justiça que fui no Tribunal do Júri, e ele representou este nosso Ministério Público Brasileiro quando foram o promotor de justiça responsável pela acusação no júri do caso Daniela Pérez. Um caso de júri, um caso de homicídio, que é o nosso tema de hoje, com o qual, feito a saudação, que estendo aos meus nobres debatedores, acompanhantes, professores da área da sociologia, da área da história, e ao nosso auditório virtual, permitam-me introduzir acrescendo a esta sua primeira imagem, dizendo que o primeiro dos crimes deve ter sido um homicídio. E eu contribuiria rememorando que, se não o primeiro, parece-nos que é, mas sem dúvida o mais importante, porque é o símbolo do cristianismo, uma cruz, simboliza igualmente uma advertência que pertence a nós todos que o grande crime, o grande e péssimo exemplo de criminalidade foi o homicídio de Cristo, ao que chamaram a época de pena. Não é sem razão que o grande Nelson Gria me faz hoje quebrar um protocolo. Nelson Gria, Rolf Bauer, que viveu no Rio de Janeiro sendo mineiro, tendo sido delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto quando um palestrante abre uma página de um livro para recitar nem que sejam três ou quatro linhas. É preciso que ele tenha aquilo internalizado na alma e que a sua consciência não lhe traia de modo a repetir aquilo que julgou tão importante. Mas para jamais trair a memória do mestre, Hungria, eu recito com ele que o homicídio é o tipo central dos crimes contra a pessoa, contra a vida. É o ponto culminante na orografia dos crimes, nada mais além dele. É o crime por excelência, o padrão da delinquência violenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão atávica do homem às eras primevas, em que a luta pela vida, presumivelmente, se operava com o uso normal dos meios brutais e animalescos. e agora sim é a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade civilizada. Penso que com isso haja uma definição não meramente filosófica, não tão somente sociológica, mas traduz aquela ideia total que nós todos buscamos quando fazemos um evento interdisciplinar, à violação moral máxima do senso moral médio da humanidade. Porque é como se recitássemos o velho penalista italiano do século XIX em Palomene. Todos os direitos partem do direito de viver pelo que numa ordem lógica o primeiro dos bens é o bem da vida. Quantas vezes não recitei aos meus jurados qual o direito onde estaria o direito ao casamento, o direito ao lazer, o direito à procriação, o direito ao trabalho, o direito à diversão sem o pressuposto da matriz celestial, da matriz biológica que é o direito à vida. Sem a vida nada mais. É por isso que ninguém pensou a ideia do homicídio, penso eu, se não da forma como pensaram os antigos latinos. Homicídio de hominis exidium, de eliminação de uma vida humana, que para que haja o pressuposto do artigo 121, na sua chamada modalidade dolosa, que é ter a intenção, a vontade de matar alguém, diziam os latinos é preciso que haja, que perpasse pela cabeça do agente a chamada voluntas ad nescem, ânimos oxidende, intenso necande ou voluntas necande, a vontade de matar, de obliterar, de destruir, de suprimir o bem maior, máximo, inalienável, impossível de recuperação que é a vida. Eu disse, certa feita, ao acusar um famoso serial killer do Brasil, que quando um homem delibera matar a outra, ele arvora a si uma condição de ser um pequeno deus, um deus do mal, mas um deus diriam os franceses, Camin, ainda que, porque se não pode o próprio homem fabricar a vida, se esta vida nos é dada pelos céus, por Deus, por uma força da natureza que não pode reproduzir uma outra idêntica e igual, como poderia este próprio homem arvorar a si um direito que ele não é capaz de devolver, um direito que, uma vez suprimido, ninguém neste mundo que se saiba seria capaz de recuperá-lo. Não é sem razão que foi muito bem colocado que o primeiro dos crimes da parte especial do Código Penal é o homicídio, é o bem da vida, é o direito à vida, matar alguém, não importando a cor, não importando a idade, não importando se esteja em plena juventude, em plena vivacidade, ou nos extertores de uma vida que seja um enfermo prestes à visitação da morte. Matar alguém, tão fácil a conjugação do verbo, tão fácil a imaginação da hipótese criminosa e tão triste a execução de um delito de homicídio. Quando nós imaginamos que é possível de uma figura comum, hominis exígio, que o legislador tenha criado o chamado tipo básico ou fundamental do homicídio, com a pena de seis a vinte anos, matar alguém, desde que tenha havido o pressuposto da intenção, a vontade de matar, e não o chamado homicídio culposo, que se deu por imprudência, negligência ou imperícia, desde que o legislador previu o homicídio do tipo básico ou fundamental, previu ele também o chamado homicídio excepto que aquela mãe que desgraçadamente sob a influência do chamado estado puerperal, em condições fisiopatológicas inerentes àquela situação que ela vive no pós-parto, possível de viver, mata o neonato durante um período de tempo que a perícia pode dizer se foi ou não em razão do chamado estado puerperal. Este homicídio excepcional recebe do legislador uma pena menor porque se entende ter sido cometido sob uma influência fortíssima de elementos endógenos fabricados internamente contra a qual a mãe, ainda que pudesse lutar e evitar, não pôde fazê-lo, mas foi fortemente impulsionada a isso. Depois deste homicídio traduzido como o mais, o menos grave de todos com quanto a morte seja a mesma para todos, nós teríamos o homicídio privilegiato, é aquele que é cometido, se diz hoje, homicídio privilegiado, é aquele cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima por relevante valor moral ou social, naquelas hipóteses consagradas no nosso primeiro parágrafo do Código Penal. e temos depois o chamado homicídio qualificato ou homicídio qualificado, como se diz hoje, que é um homicídio muito mais gravoso, agravado em relação ao tipo fundamental, que é aquele que mata utilizando-se do veneno, utilizando-se da tortura, o benefício, matando por traição ou matando por motivo fútil, matando por motivo torpe, matando mediante paga ou promessa de recompensa. são formas de cometimento de homicídio tão deletérias e tão baixas que o legislador entendeu de traduzir em uma pena e uma reprovação social maior se comparado ao chamado tipo fundamental. Portanto, sob o viés legal, o legislador não perdoa nenhuma destas hipóteses criminosas de homicídio. O que ele faz tão somente é distinguir tipos do homicídio em razão da culpabilidade do agente. Menor seja a sua culpabilidade, menor a pena que ele preveja. Maior seja a sua culpabilidade pela forma de execução do crime, pelas motivações que o levaram ao cometimento deste tão brutal delito, maior a reprovação social, maior, então, a pena ser aplicada. É preciso, numa imagem breve, sobretudo, aos acadêmicos que nos acompanham, a estas pessoas das mais diversas áreas que nos dão a honra de nos distinguir com essa assistência, que dizer e fazer aqui um registro como quem grifa sublinha a inteligência de quem se propôs a organizar este colóquio, que não se poderia jamais estudar o homicídio sob o ponto de vista meramente legal. As grossas lentes de um cientista do direito, por maiores que o seja, são abreviadas para a compreensão da magnitude criminosa concentrada na epítome breve de um ato do delito de homicídio. É preciso que se aproxime o sociólogo, que se aproxime o literato até, o historiador, o epistemologista, é preciso que se aproxime a sociedade como um todo para, na tentativa de entender o porquê do homicídio, possamos, então, descobrir formas de evitar este tão triste fenômeno. O homem foi à lua, dividiu o átomo, inventou a internet e hoje mata mais do que matava antanho, progrediu na periferia da sabedoria humana, regrediu tremendamente e retornando, como dizia mestre em Hungria. Há eras primevas, onde a luta pela sobrevivência se passava, presumivelmente, pela carnagem, pela brutalidade, pelo ato sanguinário. Um país que se propõe a ser liderança mundial econômica, um país que se propõe a ser um dos timoneiros da humanidade, pode, assim, pretender, quando mata entre 50 e 60 mil pessoas por ano, se não conseguimos sequer estancar o primeiro e mais prototípico dos crimes, onde pensaremos chegar de que adiantaria a fortuna na casa de uma vítima de homicida ou de um assassino, porque cada uma das famílias perde a seu tempo de formas não iguais, mas com idênticas dores, a família do matador com a família do morto. Quando se fala em homicídio, há de se falar em cadáver, como naquele poema de Antônio Nobre do século XIX, caro datati fermibus, carne dada aos vermes. Dizem os puristas da linguagem que cadáver não seria isto, seria um participio latino-designativo vindo do verbo cadere, que seria morrer. Mas, penso eu, como escrevi já em 94, quando lanço minha primeira obra, que carne dada aos vermes, esta origem etimológica pode muito bem explicar, muito além da linguagem, até da filosofia, o que é que um ser humano se propõe a fazer com o seu desafeto, com o seu concorrente, com alguém que lhe pareça odioso. E, se falando em cadáver, nós precisamos trazer àqueles que nos assistem um primeiro desafio que traz o legislador brasileiro, que é a pergunta, existiria um homicídio sem cadáver? E, rapidamente, vem à mente dos mais antigos o chamado caso da Dana de Tefé, ocorrido no Rio de Janeiro. Aos mais jovens, o famoso caso do goleiro Bruno, onde jamais se encontrou um cadáver. E aos estudantes de direito, então, uma velha lembrança de um velho professor que vem da década de 30. É Irureta Goiana, uruguaio, formulador do Código Penal uruguaio, que dizia, sim, não há de se confundir homicídio com cadáver. É Carrara quem falava isso, mas no século XIX. Homicídio, sim, mas a presença física de um cadáver não é condição sinequibus, não, ou sem a qual, não. Porque, muitas vezes, se pode dissolver a vítima num átomo, num ácido, de onde estaria o cadáver. Não obstante, as testemunhas viram. Irureta Goiana dá um exemplo que nas águas turbulentas e sujas do rio Uruguai, duas pessoas lutam entre si. Quando uma bate muito na outra, arremessando-a naquelas águas. Todas as testemunhas veem. São centenas delas. E jamais aquele que tombou na água dela emergiu. E as águas são turbulentas. dá-se, então, a chamada prova indireta. Quando impossível a presença de um cadáver, ninguém negará a existência de um homicídio. Assim, quando o legislador penal brasileiro cobra, em sendo possível, a autopsia ou a necropsia, se nós não soubermos se o correto é falar necropsia ou necropsia, autopsia ou autópsia, digamos, exame cadavérico, se não for possível este exame cadavérico ictuóculo diretamente despejando o olhar pericial sobre o cadáver, nós poderemos fazer, diz a mesma legislação, através da prova indireta, que pode ser a prova testemunhal. E foi assim que se deu no caso do goleiro Bruno. E assim que se dá em outros casos. Há de se ter a chamada certeza moral, como dizia Oretta Goiana, que vai nos permitir a chamada certeza legal. O que não se admite é, em sendo possível a prova direta sobre o próprio cadáver, abrirmos mão desta prova. É que existem situações como quem amarra uma bomba no outro e não deixa um só fragmento físico que todos perceberão que houve o delito de homicídio, mas não necessariamente se conseguirá a prova física de um cadáver. Eu tenho acompanhado aqui pelo meu cronômetro quanto tempo estou falando antes que receba a advertência e a merecida reprimenda de que o meu tempo se esvai. Ao lado da questão do cadáver, há algo que é de fundamental importância em uma homenagem ao Rio de Janeiro que eu tanto amo. Vai a nossa lembrança do velho companheiro de júri promotor de justiça que acendeu e foi presidente do Supremo Tribunal Federal Cordeiro Guerra. A sua imagem é preciosa, diz ele. Diz ele, o grande Cordeiro. O seu som... Ah, estão me ouvindo. Entrou, de alguma forma, uma outra ligação? Muito bem. A imagem está sendo transmitida? O grande Cordeiro Guerra dizia a diferença entre o brasileiro e o inglês. Quando na Inglaterra alguém falasse John matou Peter, logo se trataria de buscar prender esta pessoa porque não se passaria no intelecto, no elemento anímico intelectivo de um inglês que alguém houvera matado alguém, que isto não são modos de povo civilizado. No Brasil, a coisa se dá de modo diverso. Quando se diz que Pedro matou Paulo, rapidamente o brasileiro pergunta por quê? E neste porquê, lá vem o bar do inglês Shakespeare a dizer a todo porquê corresponde um portanto. E neste portanto pode haver aí um princípio absolutório ou um princípio condenatório em razão da razão do cometimento deste delito de homicídio. Ora, como poderíamos nós, um só homem, literato que fosse, doutor em direito que fosse, compreender razões que transcendem a sapiência de um direito cristalizado em normas para julgar alguém que matou. E esta é a razão pela qual a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, entregaram ao tribunal do júri o julgamento do homicida. Porque é preciso que razões plurais, tal como o nosso auditório hoje, é preciso que visões plúrimas, multifacetárias, multifacetadas, deitem diversos olhares sobre o mesmo fato. E aí, democraticamente, se delibere através de um voto se Pedro, Manuel ou Joaquim podia ou não podia matar, se foi ele ou não foi e de que forma que matou ou deixou de matar. parece-me que o ideal era que o crime não tivesse ocorrido. Mas, havendo a existência deste homicídio, eu tenho que tributar um elogio ao legislador e ao constitucionalista. É preciso que entreguemos a um órgão colegiado com a visão não técnico-jurídica, meramente, por mais brilhante que sejamos, este julgamento deste delito próprio, tão próprio, tão especial, tão distinto, que sendo o primeiro da humanidade, com quanto a humanidade progrida em muitos dos seus valores, não deixa de continuar crescendo. É preciso que a própria sociedade diga o que lhe pareça conveniente com relação àquele cidadão. E aí nos ocorre a visão, já que parece que temos um palestrante do Sul também, do penalista gaúcho Pedro Vergara, a imensidão da alma humana jamais poderá ser contida nas estreitezas de uma norma penal, nos seus parágrafos e nos seus incisos. O ser humano transcende na bondade e na maldade e por isso é necessário esse julgamento da sociedade. E foi lá no Sul, certa vez, que eu vi quando alguém disser e dava suas explicações do porquê existem homicídios e se recitava um poema que dizia tinha razão de ferir, feriste, tinhas razão de punir, puniste, falava assim direito de matar, tinhas razão de vingar, vingaste, tinhas o direito de matar, mataste, matar-se defendendo é uma razão que existe e no código penal esta razão achaste, se falava então em legítima defesa e matarás outras vezes se tanto for mistério por um beijo uma flor ou um sorriso de mulher que importa apodrecer nos ferros da prisão se enquanto o corpo tomba torpe a escravidão o espírito se eleva em plena liberdade e eu permito me finalizar mostrando esta dia de terrível este antônimo entre a vida e a morte que se conjugam no ato do homicídio um para o túmulo morre outro para a prisão é entregue o corpo preso mas dizem alguns homicidas estou liberto estarão eles libertos para o conceito moral médio da humanidade da sociedade estarão mesmo libertos para a nossa humanidade se querem saber as razões as explicações as mais profundas não percam as próximas explanações muito obrigado pelo convite sensacional também sobre a questão dos autos de resistência boa tarde obrigado doutor Edilson assim a veemência acho que depois de falar de uma pessoa falar depois do professor Edilson acho que vai ser bem difícil porque a veemência a forma aquele conquisto público a gente mergulha que estava saindo até da concentração estava tão dentro da palestra eu vou passar a palavra para a doutora Ludmilla doutora Ludmilla professora da Universidade Federal de Minas Gerais socióloga que participa de pesquisas do grupo de justiça cidadania da faculdade de Minas Gerais Federal de Minas Gerais eu vou passar a palavra para ela por favor para fazer a explanação bom boa tarde a todos e todas para mim é um prazer e uma honra poder participar desta sessão aqui hoje concordo com o doutor Carlos Gustavo que é muito difícil falar depois do doutor Edilson antes de começar a minha apresentação propriamente dita eu queria uma vez mais agradecer ao doutor Carlos pelo convite ao doutor desembargador José Pinheiro a doutora Elina para mim é um prazer poder dividir essa tarde de hoje com o doutor Edilson e com o doutor Carlos Leonardo como o doutor Carlos Gustavo já antecipou eu sou professora hoje do departamento de sociologia da UFMG e pesquisadora do centro de estudos de criminalidade e segurança pública o CRISP mas sou também advogada formada em direito e a sociologia ela veio já como uma conversão digamos assim e tem relação direta com o meu interesse em entender a dinâmica do sistema de justiça criminal dentro de uma perspectiva um pouco distinta da perspectiva normativa então foi ótimo também ser antecedida pelo doutor Edilson porque várias das questões que eu vou problematizar ele já destacou como por exemplo os tipos de homicídio que são questões que para nós são muito caras no CRISP nós estamos sempre empenhados em pensar a pesquisa acadêmica especialmente a pesquisa sociológica do ponto de vista de como que ela pode reverberar no desenvolvimento de políticas públicas ou seja de como que ela pode melhorar a vida das pessoas e com a pesquisa sobre justiça criminal e sobre homicídios isso não é diferente a gente quer entender como o homicídio acontece como o sistema de justiça criminal trata esse fenômeno na perspectiva de desenvolver ações e intervenções que possam alterar um pouco como que a gente responde a esse tipo de delito hoje eu vou falar especificamente de uma pesquisa que eu tive a oportunidade de coordenar alguns anos atrás e que diz muito sobre como o sistema de justiça criminal administra esses casos pensando um pouco os tipos de homicídio os tempos de processamento e os padrões de condenação por que que eu entrei nessa por que que eu decidi sair do direito para vir para a sociologia para compreender o homicídio dentro dessa outra perspectiva em primeiro lugar porque sempre me chamou muita atenção por que que o Brasil era um dos países mais violentos do mundo esse mapa é bastante ilustrativo o Brasil sozinho que é essa área vermelha concentra os homicídios que estão dispostos nos países todos marcados em azul mesmo no ano passado em que nós tivemos uma das menores taxas de homicídio em todo o país que foi uma taxa de quase 23 homicídios por 100 mil habitantes a gente tem uma das taxas mais elevadas de todo mundo a taxa média mundial é de 6 homicídios por 100 mil habitantes isso significa não apenas que a cada 10 minutos nós temos uma pessoa assassinada mas também de cada 10 mortes que acontecem no mundo inteiro uma é brasileira ou seja é um padrão de violência sem muitos correspondentes em outras localidades e é um padrão de violência que não se explica por guerras o país não tem uma guerra declarada como ele existem várias pequenas guerras que fazem parte do nosso cotidiano e uma das possíveis explicações que todos os estudiosos do mundo tem destacado é que esse padrão muito elevado de homicídios está relacionado a baixa capacidade do sistema de justiça criminal em responder a essas violências e quando eu digo baixa capacidade do sistema de justiça criminal em responder a essas violências eu estou dizendo especificamente de três fatores primeiro é a baixa capacidade desse sistema em elucidar os homicídios que aconteceram ou seja entender por que esses crimes aconteceram e quem foram os responsáveis por essa violência um segundo fator é o tempo ou seja do ponto de vista e aí a gente pode retomar os clássicos a teoria clássica do direito penal o próprio becaria ou seja o que vai dissuadir o indivíduo da prática do crime não é a crueldade da punição mas é a certeza de que ela vai acontecer então o tempo ele não pode nem ser muito curto sobre pena de suprimir direitos mas ele também não pode ser muito longo sobre pena de se perder qualquer possibilidade pedagógica dessa pena então a gente está bem interessado nesse segundo fator e um terceiro fator é a chance de condenação ou seja se o indivíduo sabe que a probabilidade dele ser punido ele tem muito mais chances de recorrer à violência para resolver um conflito do que correr a outros mecanismos e do que recorrer à própria justiça para resolver esse conflito ao invés de fazer justiça pelas próprias mãos como eu disse a vocês eu entrei nessa porque eu queria muito entender como que o sistema de justiça criminal tratava essa questão e especificamente eu estava interessada a entender quanto tempo demorava o processo essa é minha área de pesquisa há quase 20 anos e aqui tem um meme que para mim é muito representativo ou seja o Brasil apesar de ter um nível de letalidade extremamente elevado a gente tem poucas informações sobre o que acontece para além do registro do domicídio para além de como diria o doutor Edilson de contabilizar os cadáveres então a gente tem poucos dados sobre que nos permitiriam fazer o que eu estou chamando de monitoramento do caso entre as diferentes organizações então é do total de homicídios que hoje são registrados quantos são elucidados ao final da etapa policial quanto tempo demora até chegar a condenação quais são os fatores que contribuem para maior ou menor chance de condenação e esses são fatores muito importantes porque se a gente quer pensar em políticas públicas a gente precisa entender as causas desses fenômenos se eu quero reduzir o que é uma das maiores questões quando a gente pensa no sistema de justiça criminal que é a amorosidade eu preciso entender o que causa essa amorosidade se eu quero diminuir esse sentimento de impunidade que está muito presente na sociedade brasileira eu tenho que entender o que causa essa chamada impunidade então essas são as pesquisas que a gente realiza no centro quando a gente está falando de sistema de justiça criminal a gente está preocupado em mensurar a taxa de elucidação e nós fomos um dos primeiros lugares em fazer esse tipo de pesquisa hoje o Instituto Sou da Paz realiza uma atividade de mensurar um pouco essa elucidação em alguns estados da federação e de acordo com esse instituto 30% de todos os homicídios que acontecem no país são elucidados isso significa que de cada 10 apenas 3 se tornaram processos a gente está muito interessado em entender essas taxas de condenação porque a gente estima que de cada 10 casos que acontecem de homicídios que acontecem no país menos de um vão ser condenados e entender também o tempo do processo e contribuir para políticas públicas especificamente aqui por exemplo em Belo Horizonte a partir de uma longa pesquisa que a gente realizou a gente conseguiu entender e eu vou dizer porque que Belo Horizonte é um caso importante Belo Horizonte de todas as capitais pesquisadas é a que tem maior morosidade do ponto de vista do processamento dos homicídios e nessa pesquisa específica a gente conseguiu constatar que um dos problemas é que o processo demorava muito tempo entre a pronúncia e o tribunal do júri porque a gente só tinha dois tribunais do júri e isso contribuiu para a instalação de um terceiro tribunal do júri então a gente está muito preocupado com essas soluções práticas então agora mesmo porque eu nem tenho tanto tempo assim eu vou falar um pouco sobre os resultados dessa pesquisa essa pesquisa que eu coordenei foi a primeira vez que a gente tentou no Brasil fazer uma mensuração de qual seria o tempo médio do processo de homicídio então hoje se vocês digitarem no Google qual é o tempo médio do processo de homicídio vai aparecer segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Reforma do Judiciário o tempo médio do processo de homicídio é de 8,6 anos e o que a gente fez nessa pesquisa como eu disse para vocês a gente não tem base de dados sobre como que esse caso tramita dentro do tribunal o CNJ tem trabalhado ardualmente na construção desses sistemas mas ainda hoje esses sistemas estão pouco disponíveis e são pouco aplicados então o que a gente fez a gente fez uma amostra de processos físicos processos penais de competência do tribunal do júri que tinham sido encerrados em cinco capitais diferentes em 2013 e coletamos essas informações no papel criamos uma base de dados e com isso a gente pôde entender não apenas quanto tempo demorava o processo mas também quais eram as variáveis que estavam mais relacionadas ou quais eram os fenômenos que estavam mais relacionados com uma maior ou menor morosidade ou com uma maior ou menor chance de condenação a gente trabalhou com Belém Belo Horizonte Goiânia Porto Alegre e Recife por que cinco capitais porque a gente não tinha condições de fazer uma pesquisa desse tipo que é uma pesquisa muito artesanal e isso reforça porque é tão importante iniciativas como as do CNJ que procuram implementar todo um processo de coleta de informações nos autos processuais por exemplo quando se deu a denúncia quando se deu a pronúncia quando se deu a condenação ou informações sobre quais são as características desse réu quais são as características dessa vítima então a gente precisava de pessoas coletando esses dados e para essas pessoas conseguirem coletar esses dados a gente escolheu uma capital de cada uma das cinco regiões administrativas brasileiras essas capitais elas eram reconhecidas em 2012 como capitais extremamente violentas e por extremamente violentas eu estou dizendo capitais que tinham médias taxas médias de homicídio muito maiores do que a média nacional que naquele ano era de 29 homicídios por 100 mil habitantes e quando a gente olha para essas cinco capitais a gente vê que elas também têm enormes disparidades então eu tenho Recife que tinha vivido em razão do pacto pela vida um enorme decréscimo das taxas de homicídio mas ao mesmo tempo eu tinha Goiânia que estava vivendo um acréscimo das taxas de homicídio tinha Belo Horizonte que tinha vivido um decréscimo e um acréscimo isso para a gente era muito importante porque significaria que esses tribunais estão lidando com dinâmicas muito distintas de homicídios e para a gente é muito importante essa variabilidade além disso eram capitais que tinham de alguma maneira implementado algum tipo de política que coordenava o sistema de justiça criminal ou seja coordenava as polícias com o judiciário na tentativa de dar uma maior articulação ao processamento e ao sentenciamento desses casos de homicídio bom aqui especificamente nessa apresentação isso são algumas das pesquisadoras coletando informações eu vou me focar nos 530 casos de homicídios consumados que a gente coletou na pesquisa no final ao total a gente coletou 786 casos mas alguns deles eram homicídios tentados já que nas listagens que a gente utilizou para consultar essa documentação os tribunais não fazem diferença entre homicídios consumados e tentados esse é por exemplo o caso de Belo Horizonte é sempre uma macro categoria que é homicídio pode ser tudo e por que eu estou interessado nos homicídios consumados porque quando a gente está pensando em políticas públicas para a prevenção de homicídios a gente está pensando em políticas públicas que possam salvar vidas e no caso dos homicídios tentados tem uma enorme diferença que contribui tanto para a velocidade quanto para a chance de condenação que é a palavra da vítima então isso enviesaria muito a nossa análise então pensando nos homicídios consumados nosso primeiro ponto de partida é os tipos de homicídio e o nosso primeiro ponto de partida é os tipos de homicídio são os tipos de homicídios porque homicídios distintos eles demandam políticas públicas diferenciadas a política pública que eu preciso implementar do ponto de vista de prevenção para homicídios interpessoais ela é muito distinta da política pública de homicídios relacionados a atividades criminais e por sua vez ela é completamente diferenciada da política pública relacionada a homicídios sociopolíticos as próprias as nações unidas em todas as suas todos os seus informes em todas as suas análises tem destacado muito a necessidade de a gente sempre pensar os tipos de homicídios e quando a gente está falando de tipos de homicídios dentro do processo penal como o doutor Edilson já destacou anteriormente a gente está falando muito de como que os promotores de justiça vão construir essas tipologias então dentro do que as nações unidas consideravam como como uma tipologia de homicídios a gente olhava para o que é que os promotores de homicídios estavam dizendo sobre as causas daqueles homicídios e essas motivações elas são importantes primeiro porque os senhores sabem muito melhor do que eu de que o que vai direcionar toda a argumentação ao longo do processo penal especialmente a forma como a defesa vai se portar é a denúncia do promotor de justiça então a tipologia que é dada pelo promotor ela orienta toda a discussão do processo ela orienta a nossa forma de ver o caso a nossa forma de entender esse caso o que a gente percebe quando a gente olha para os processos de homicídio primeiro que é uma prevalência de casos de homicídios interpessoais fora da família o que a gente está chamando de homicídios interpessoais fora da família sobretudo brigas entre amigos e brigas entre vizinhos que terminaram na morte de uma pessoa e aí é bom lembrar que essa não é a principal causa de morte no Brasil essa é a principal causa de morte que a polícia consegue elucidar e que por isso se transforma em processo então esses processos eles estão dizendo para a gente sobre aquilo que a polícia conseguiu apontar um suspeito que o promotor de justiça pôde denunciar e que o promotor de justiça conseguiu apontar uma motivação e uma segunda questão que esse gráfico chama muita atenção e que isso aparece muito na discussão por exemplo que se faz no México sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal é a enorme quantidade de casos que mesmo dentro do processo penal não há uma motivação clara ou seja a investigação policial ela não é capaz de dizer porque que aquele crime aconteceu ela só é capaz de dizer matou o fulano de tal e é o responsável por esse crime mas ela não diz o que que está por trás daqueles exatamente por isso não dá pra gente fazer uma comparação como por exemplo tipos de homicídio na Europa tipos de homicídio nos Estados Unidos a gente precisa sempre levar em consideração esses casos sem motivação e uma última dimensão que eu gostaria de destacar é que no caso brasileiro quando a gente olha aqui para os casos interpessoais quando a gente olha para os processos penais de casos interpessoais a gente tem 17,4% dos processos pesquisados nessa categoria essa categoria no restante do mundo ela é a principal causa de homicídios especialmente no caso europeu na América Latina ela soma 13% então o que que a gente está dizendo que dentro do sistema de justiça criminal brasileiro há uma maior prevalência desse tipo de caso em comparação com outros países da América Latina e em comparação com outros países do mundo bom um outro elemento que para a gente é de suma importância quando a gente está pensando tipologias de homicídio é em que medida a interpretação que ela é dada pelo promotor de justiça ela está associada do ponto de vista estatístico com as características dos autores e as características das vítimas ou seja como que essas interpretações elas acionam outras dimensões desse caso elas acionam elas são uma boa representação desse crime porque ela traz elementos do crime ela traz elementos das vítimas e ela traz elementos dos autores então do ponto de vista desses processos o que que a gente tem isso representa boa parte dos processos de homicídio do nosso país a maioria deles é de apenas uma vítima tem como vítimas homens jovens com até 25 anos de idade negros a maior parte desse processo diz respeito a casos em que vítima e autor se conheciam e isso diz muito sobre os métodos de investigação policial ou seja é muito mais fácil elucidar um caso em que vítima e autor se conheciam do que aquele caso em que aparece o cadáver e não se sabe nada sobre aquela vítima ou pouco se sabe sobre as amizades e inimizades daquele sujeito 20% morreram na residência do autor ou da vítima que são especialmente os casos de violência da vítima do ponto de vista dos autores eles são muito semelhantes às vítimas agora alguns dados chamam a atenção primeiro o fato de que em 12,5% desses processos havia menção da participação de algum policial nesse delito ou seja a gente está falando de um envolvimento de uma força pública na realização ao invés da proteção da vítima e da vida um ator que está contribuindo para o acirramento desses conflitos e acirramento dessa violência 42% ocorreram no final de semana e de novo isso está muito relacionado aos casos de violência doméstica que tendem a acontecer mais no final de semana e 70% cometidos por órgão de fogo e como eu disse para vocês quatro elementos dessas dimensões dessas características dos autores e das vítimas e dos próprios crimes estão associados às motivações dos promotores de justiça que são se havia mais de uma vítima se as mulheres elas estavam como autoras porque isso já indicava que era um caso de violência doméstica se autores e vítimas se conheciam e se o crime foi cometido por arma de fogo crimes que não foram cometidos por arma de fogo em que a mulher estava como autora que autores e vítimas se conheciam são três características altamente associadas à violência interpessoal especificamente a casos de violência da morte enquanto a presença de arma de fogo o fato de autores e vítimas não se conhecerem e a presença de mais de uma vítima são casos que estão muito associados a homicídios decorrentes de atividades criminais ou homicídios decorrentes de conflitos sociopolíticos que é a nomenclatura técnica das Nações Unidas para os casos que envolvem policiais do ponto de vista de quais eram os conjuntos probatórios desses casos a gente tem que 14% foram iniciados pela prisão em flagrante 69% tinham alguma testemunha do fato 28% confessaram em juízo e só 9% tiveram algum tipo de perícia requerida além daquele laudo do IML que diz qual foi a causa da morte onde estavam os ferimentos os ferimentos perforocortantes ou os sinais de bala ou seja a gente está falando de casos que tem muito pouca investigação mais substantiva para além desse documento que diz como a pessoa morreu e onde estavam os ferimentos o que a gente constatou ainda quando a gente olha para esse fluxo de processamento a gente tem que de todos os casos pesquisados somente um pouco menos de um terço ou seja 29% chegaram até a fase de início da pena e por que que isso acontece porque a gente tem duas filtragens uma primeira filtragem que está muito relacionada a pronúncia uma segunda filtragem que está relacionada a condenação mas que aqui junto entre o pronunciado e o condenado a gente tem uma diferença muito grande que é explicada pela grande quantidade de casos de extinção da punibilidade tanto por prescrição como também por morte do agente essa é uma das questões que é bastante crítica quando a gente está pensando nesse fluxo de processamento e aí é bom lembrar que todos os sistemas de justiça criminal de qualquer lugar do mundo sempre vão ter essa representação no formato de um funil isso não é uma questão isso significa que esse sistema ele tem ele é susceptível a falhas é um sistema humano e além disso ele garante o direito de defesa então o sistema de que todos os casos que entram saem condenados a gente está falando de um sistema que não viabiliza esse direito de defesa o que chama muita atenção no caso brasileiro é essa enorme filtragem ou seja o fato de que a gente é muito difícil condenar alguém por homicídio e quando a gente olha para outras informações que são de destaque quando a gente está pensando políticas públicas para o setor a gente tem primeiro uma média de 8,5 anos entre o crime e a sentença então estou falando de 8 anos e meio o processo mais rápido ele aconteceu em Belém ele durou 146 dias que é um prazo aquém do estabelecido pelo código de processo penal que é de quase um ano quando a gente pensa os crimes de competência do júri e o mais lento foi em Belo Horizonte que foi um processo que durou 40 anos que é maior do que o tempo prescricional para o caso de homicídio doloso e aí agora entra um pouco nas nossas análises que é o que eu gostaria de fechar aqui já que meu tempo já está quase se esgotando quais são os fatores que influenciam o tempo a primeira questão que nos chama a atenção é quando a gente pensa lá nos tipos de homicídio os tipos de homicídio influenciam o tempo sim, eles influenciam o tempo os homicídios decorrentes de atividades criminais são processados muito mais rapidamente do que os homicídios interpessoais ou seja os homicídios decorrentes de violência doméstica decorrentes de brigas entre vizinhos e conhecidos os homicídios decorrentes de atividades criminais mas eles duram 6,7 anos e por que isso acontece? vou mostrar aqui um pouco porque nesses casos há o maior uso da prisão em flagrante então o fato esses são casos que tem muito mais presença de prisão em flagrante e se há prisão de flagrante o tempo de duração desse processo ele é reduzido em 64% além disso incrivelmente os casos que estão relacionados a atividades criminais que duram muito menos eles são casos que muitas vezes há um pedido de algum tipo de perícia por parte do juiz da instrução ou algum tipo de questionamento às vezes uma perícia de balística que é uma perícia que é muito pouco usada no caso brasileiro mas o juiz da instrução quando traz esse tipo de elemento ele consegue acelerar o tempo de tramitação do processo além disso outras duas informações que contribuem para que o processo demore menos é se houve a testemunha do fato na instrução os senhores como juízes sabem disso muito melhor do que eu é muito difícil às vezes conseguir localizar as testemunhas para que elas voltem a depor em juízo aquelas que já conseguiram depor na polícia e muitas vezes é difícil trazê-las então quando esses processos conseguem trazer durante a instrução essa pessoa esse processo tem mais chances de serem um pouco mais curto além disso se houve a confissão do suspeito e se autores e vítimas se conheciam esses são os fatores que contribuem para a redução do tempo quando a gente está falando de fatores que influenciam o desfecho e aí quando eu estou falando de desfecho estou falando especificamente da condenação o único caso que tem discrepâncias em relação a chance de 50% de condenação ou absolução são os homicídios sociopolíticos e aí os homicídios sociopolíticos a gente está falando especificamente de homicídios cometidos que tinham algum tipo de participação de policiais de cada 100 homicídios sociopolíticos somente 6 serão condenados e muitas vezes esses são os casos em que você tem toda uma questão de discussão da prescrição especialmente da prescrição da pretensão punitiva então quais são os fatores que influenciam a condenação válida e aí quando eu estou dizendo de condenação válida eu estou dizendo da condenação que não é tocada pela prescrição eu sei que tecnicamente esse não é o melhor termo mas é o termo que mais me facilita explicar para uma audiência que é leiga ou seja aquela condenação que de fato será executada que de fato será convertida em pena privativa de liberdade primeiro a confissão a confissão do suspeito em júri e aí o que a gente observou na pesquisa é que a audiência do júri ela é muito pela palavra do defensor e somente em 22% das situações houve depoimento de testemunhas em plenário e quando há a confissão do réu a probabilidade de condenação a chance de condenação aumenta em 433% então estou dizendo para vocês que é uma audiência que ela é muito guiada pela emoção que ela é muito guiada por essa confissão além disso há uma maior chance de condenação e aqui meu celular me dizendo que meu tempo acabou quando o crime aconteceu na residência de um dos envolvidos e um fator que nos chamou muita atenção foi que há maior chance de condenação quando há algum perito depondo no júri e aí especialmente peritos relacionados a balísticas e peritos que fizeram cena de local de crime esses são elementos que chamam muita atenção dos jurados do ponto de vista de pensar a condenação e por fim quais são os fatores que influenciam na pena de tempo de punição quais são os fatores que influenciam o tempo de punição o que a gente percebe é que em média as condenações por homicídios e essa é uma outra discussão que tem sido feita com bastante ênfase nos últimos tempos por quem estuda sistema de justiça criminal é que não basta apenas condenar a gente precisa pensar no tempo de cumprimento de pena que há uma discrepância muito grande entre o tempo de pena que diferentes crimes vão receber no caso dos homicídios o tempo médio de pena foi de 11,5 anos a gente teve um mínimo de exatamente um ano e um máximo de mais de 22 mil dias e o que a gente percebeu a gente percebeu que os homicídios sociopolíticos que são esses que contam com o envolvimento de policiais além deles terem maior morosidade menor chance de condenação eles também quando são condenados são os que recebem menor tempo de pena eles recebem em média 2,7 anos enquanto que os homicídios decorrentes de atividades criminais que são os mais rápidos com maior chance de condenação são também os que recebem as maiores punições com quase 16 anos de condenação à pena privativa de liberdade então isso indica para a gente que a grande prioridade do sistema de justiça é de fato os homicídios que a gente está chamando decorrentes de atividades criminais quando a gente olha para os fatores que influenciam o tempo de pena tem algumas questões que são importantes o fator que mais influencia é se havia mais de uma vítima o que indiz que aquele caso foi um caso de execução não foi um caso decorrente de violência interpessoal não foi uma briga não foi algo do acaso mas foi algo realmente pensado planejado e além disso se a mulher era vítima o que é uma boa notícia já que a lei do feminicídio vem em 2015 um ano depois na realização da nossa pesquisa e se a mulher era vítima isso aumentava em média em 5,6 anos o tempo de punição enquanto que novamente homicídios decorrentes de atividades criminais era um outro fator que também contribuía para o tempo médio de punho então o que eu quero trazer para vocês do ponto de vista de como que a visão sociológica do homicídio especialmente de como o homicídio é processado pelo sistema de justiça criminal pode nos ajudar a pensar políticas públicas sobretudo do ponto de vista de como prevenir esses casos e de como responder a eles de uma perspectiva mais eficaz ou mais eficiente primeiro os casos mais susceptíveis ao exame judicial são os decorrentes de violência interpessoal esses são os casos de mais fácil elucidação e isso diz para a gente que a gente precisa urgentemente repensar os nossos métodos de investigação que ainda são muito centrados na questão da prova testemunhal que usam muito pouco essas outras provas periciais dois que as motivações orientam as percepções dos operadores ou seja tanto dos promotores juízes e defensores o que faz com que essa informação sobre os tipos de homicídio ou sobre as motivações que são atribuídas pelo promotor na denúncia tenham efeito tanto do ponto de vista do tempo do processo até o júri quanto na quantidade de pena atribuída aos réus terceiro e esse é o ponto que eu tenho mais destacado em todas as pesquisas que a gente realiza é que os fatores que interferem no tempo de duração do processo tendem a ser distintos daqueles que interferem na chance de condenação e na quantidade de punição então quando a gente está pensando em políticas públicas para o sistema de justiça a gente tem que ter muito claro qual é o fenômeno que eu quero interferir porque se eu quero interferir sobre o tempo é muito diferente o tipo de intervenção e de ação que eu preciso pensar do que se eu quero interferir sobre condenação ou se eu quero interferir sobre o tempo de pena ou seja sobre políticas de responsabilização e por último Belo Horizonte é a localidade com o pior resultado entre as cidades pesquisadas Belo Horizonte tem a maior morosidade menor chance de condenação e foi exatamente por isso que depois dessa pesquisa a gente desenvolveu uma série de outras iniciativas aqui na cidade para reformar um pouco a estrutura do Tribunal de Justiça e com isso contribuir para uma menor duração do processo de homicídio e também com uma maior chance de responsabilização é isso mais uma vez eu gostaria de agradecer ao doutor Carlos do Estado pela oportunidade de poder conversar com os senhores para mim é uma honra poder apresentar os resultados aqui da nossa pesquisa e me coloco à disposição para dúvidas e questionamentos e peço desculpas por ter passado um pouco do tempo obrigado doutora Ludmilla é extremamente interessante a gente conhecer esse lado da pesquisa enfim nós que estamos trabalhando com o assunto diretamente a gente tem uma noção mais empírica no sentido de que às vezes a gente nossa quantos crimes a gente tem desse tipo ou daquele outro tipo sem ter a noção do todo no geral mas isso vai ser objeto para debate posterior eu vou passar a palavra então agradecer a senhora a palestra que foi muito elucidativa vou passar a palavra ao doutor Carlos Leonardo Baiense da Silva que vai falar sobre a epistemologia do sul e homicídios no Brasil contemporâneo o professor Carlos ele é doutor em História da Ciência e da Saúde Pública pela Casa Oswaldo Cruz por favor professor Carlos muito obrigado pela presença do senhor e poder participar do nosso fórum hoje olha eu que agradeço a vocês para mim é um júbila um contentamento poder participar do fórum com debatedores de alto calibre de alto nível o doutor Edilson me lembrou o Cícero enfim uma intervenção de fato bastante impressionante em razão da verve como o juiz Carlos Gustavo me apresentou eu sou doutor pela História da Ciência e Saúde Pública pela Casa Oswaldo Cruz Fiocruz e fiz um doutoramento em Medicina na Guerra do Paraguai procurando compreender as práticas cirúrgicas a incidência das epidemias na guerra e todo o drama sociológico por trás do confronto e eu continuo trabalhando com as guerras do século XIX com as guerras do 800 e também tem uma outra frente de trabalho outra frente de pesquisa que vai se traduzir no pós-doutorado na FRJ a partir do ano que vem que é exatamente pensar o genocídio em perspectiva comparada sobretudo três experiências genocidas os indígenas que foram massacrados durante a ditadura militar em 1964 e 1985 os namazereiros que foram vitimados pelos alemães entre 1904 e 1908 a chamada Guerra dos Ereiros na Namíbia e o assassinato de aproximadamente um milhão de armênios famoso genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial então hoje especificamente eu vou debater com vocês as epistemologias do sul e os homicídios no Brasil contemporâneo vai ficar claro daqui a pouco para a audiência o que significa exatamente epistemologias do sul por hora eu inicio a intervenção apresentando alguns números que eu extraí do mapa da violência o último mapa da violência publicado em 2020 que vão ser bastante elucidativos para os debates que a gente vai estabelecer daqui a pouco então vejam os números acompanhamos os números em 2018 de acordo com o mapa da violência houve 57.956 homicídios no Brasil a taxa é de 27,8% para cada 100 mil habitantes nesse mesmo ano 2018 75,5% das vítimas de homicídios eram pessoas de cor preta ainda seguindo o mapa da violência entre 2008 e 2018 o número de homicídios de pessoas negras aumentou 11,5% entre 2008 e 2018 um aumento de 11,5% contudo o de pessoas não negras caiu 12,9% em estados como Alagoas para cada homicídio de uma pessoa não negra morrem 17 pessoas pretas na Paraíba a relação é de 8,9% para 1% Sergipe 5,1% para 1% e no Ceará 4,7% para 1% Segundo a matéria do El País publicada em 25 de agosto de 2020 levando em consideração essas taxas é como se pessoas não negras vivessem na Rússia e as pretas vivessem na Guatemala no México ou Colômbia no mesmo ano de 2018 uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas totalizando 4.519 vítimas sendo que 68% dessas mulheres de cor preta então são números assombrosos que mostram como as pessoas de cor negra estão sendo assassinadas lamentavelmente e expressivamente no Brasil só que eu também recorri ao CIMI o último relatório publicado em 2019 que é o Conselho Indigenista Missionário para ver um pouco a situação dos indígenas que graças à imprensa a gente percebe que também é igualmente assombrosa guardada as devidas proporções então o relatório destacou que houve em 2019 113 indígenas mortos das mais diversas etnias Guajajara Yanomami Guarani Caioá Perena e entre outros dessas mortes 91 do sexo masculino 22 do sexo feminino Mato Grosso Sul 40 homicídios de povos originários Roraima 26 homicídios e Amazonas 16 homicídios então a partir desses números a pergunta que me parece que deve ser colocada é a seguinte por que tantas mortes de minorias no Brasil os números da população LGBT mais são mais difíceis de diagnosticar mas também certamente há indícios de números elevados então por que tantas mortes de minorias sobretudo pretos e pretas então para tentar enfim lançar mão de algumas hipóteses recorrendo aí a minha formação originária que é a história eu me permito voltar ao século 17 e pensar um pouquinho numa tese que foi muito desenvolvida por um sociólogo chamado de Robert Merton famosa tese Merton que foi muito debatida esse sociólogo Merton ele identificou o nascimento da ciência moderna no século 17 mais especificamente na Inglaterra registre-se que no século 17 não se usava ainda o termo ciência na verdade os cientistas eram denominados filósofos da natureza mas o Merton ele traça a genealogia da ciência tendo como esteio o século 17 na Inglaterra e ele vai mostrar de acordo com a sua hipótese que isso se deu na Inglaterra por conta de uma conexão por conta de uma interação entre o puritanismo e o próprio nascedouro da ciência o Merton sugere que os puritanos partiam da seguinte premissa religiosa tentar compreender o arranjo dos céus tentar compreender o universo tentar compreender o livro de Deus é uma forma de louvar o altíssimo então essa perspectiva religiosa puritana teria então estimulado os filósofos da natureza o que nós chamamos hoje de cientistas a pesquisar a pescrutar a investigar o universo então ele via aí uma conexão não em termos de causa e efeito mas uma interação entre puritanismo e nascedouro da ciência moderna embora o esteio dele fosse a base dele fosse a Inglaterra o professor Merton destacava registrava sublinhava essa conexão também em outras áreas do globo por exemplo na Alemanha em que o pietismo caricaturando um pouco uma versão do puritanismo foi fortemente presente então na Alemanha também teria tido essa interação na Escócia o presbiterianismo também uma versão do puritanismo também teria possibilidade dessa interação e como nós bem sabemos os puritanos do século XVII cruzaram com o Mayflower com a embarcação os chamados pais peregrinos o Atlântico alcançaram a região que nós conhecemos hoje como Massachusetts e na verdade criaram condições para que houvesse o povoamento da América inglesa então o puritanismo também teria se estendido aos Estados Unidos e enfim teria contribuído para essa dimensão religiosa muito bem é claro que é um grande debate mas aceitemos por ora que a ciência ela nasce no século XVII vamos dar um salto do século XVII para o século XIX no 800 a ciência se apresenta como um dragão com vários semblantes talvez o maior desses semblantes fosse a eugenia o professor Peter Gay que é um especialista em história e psicanálise ele sugere que o argumento da raça esteve fortemente presente no 800 fortemente presente no século XIX e a eugenia era isso era uma pretensa disciplina uma pretensa ciência que se predispôs a estudar as raças haveria então uma espécie de escalonamento racial uma espécie de hierarquia racial em que os brancos ocupariam o topo dessa pirâmide racializante e na base dela os chamados rebotalhos raciais negros amarelos enfim nas mais diversas colorações a eugenia tinha pelo menos dois braços tinha pelo menos duas correntes a primeira delas é a frenologia do Galton o cientista Galton acreditava que era possível identificar a tendência de um sujeito social a criminalidade a tendência de um indivíduo a homossexualidade a tendência de um indivíduo ao mau caratismo através do seu fenótipo através dos seus traços físicos através da cor da pele do tipo de nariz do formato da boca do tipo de orelha da formatação do crânio então era o corpo que na verdade indicava as características de personalidade do indivíduo o segundo braço da eugenia era o darwinismo social que uma das grandes referências era um discípulo de Darwin chamado de Spencer e o professor Spencer acreditava ser possível adaptar a teoria que Darwin havia destinado as espécies para as sociedades humanas caricaturando um pouco é claro que é muito mais complexo do que isso espaço me permite aprofundar mas a gente pode dizer que o Spencer acreditava que num processo de seleção natural num processo evolucionista apenas as raças mais fortes apenas aquelas com maior capacidade de adaptação sobreviveriam é prescindível dizer que a eugenia serviu de construto ideológico serviu de arquétipo ideológico para a ação dos imperialistas na África e na Ásia e também na América Latina e o formato ideológico eugenista também criou condições para que Adolf Hitler e a camarilha nazista tivesse enfim escudado nessa teorização digamos assim então o que a gente está debatendo aqui em última instância é o irrompimento da modernidade e na minha avaliação aquele intelectual que melhor pensou a modernidade se a gente obedecia aí enfim esse corte cronológico século XVI XVII até o XIX como sendo enfim o nascedor de uma perspectiva modernizante para mim aquele que melhor compreendeu a modernidade foi o sociólogo Boaventura de Souza Santos que no campo das humanidades certamente é o maior um dos maiores intelectuais de Portugal e o Boaventura de Souza Santos foi ele que desenvolveu um corpo teórico bastante interessante chamado de Epistemologias do Sul Epistemologias do Sul em especial em um livro chamado O Fim do Império Cognitivo a afirmação das Epistemologias do Sul o que o professor Boaventura nos diz ele diz que a modernidade trouxe consigo uma espécie de linha abissal é o termo que ele usa na sua obra linha abissal do lado de lá da linha abissal vamos pensar na Europa ao espaço das chamadas sociabilidades metropolitanas com uma forte presença de grupos sociais brancos heteronormativos racistas misóginos capitalistas e colonialistas e colonialistas Europa do lado de cá da linha abissal estão os grupos sociais na Ásia na África América Latina alguns setores alguns sítios alguns locais da Oceania em que estão na verdade os grupos sociais que foram vitimados especialmente por dois elementos primeiro o genocídio alguns vão chamar de eliminacionismo o genocídio como nós bem sabemos foi uma categoria inventada por Rafael Lenkin em 1944 e essa categoria foi incorporada após a Segunda Guerra Mundial na Conferência de Genebra ao Direito Internacional genocídio implica o assassinato em massa quando há a intencionalidade genocídio também significa uma ação cujo intuito é impedir a capacidade total opaxial de reprodução de um grupamento social então quando a gente estuda um pouco a história a gente percebe que enfim os povos sulistas foram vítimas de ações genocidas e o segundo ponto que o Boaventura destaca o Boaventura Santos é a questão do epistemicídio ou seja grupos sociais que tiveram suas tradições apagadas apagadas ou parcialmente suas práticas culturais tiveram a sua forma de conhecer o mundo a sua forma de na verdade a sua inteligibilidade diante do mundo de alguma maneira também eclipsada apagada velada só que vejam o Boaventura Sousa Santos ele não pensa o sul apenas do ponto de vista geográfico o sul é pensado também como uma metáfora nesse sentido o sul também está no norte isto é também há exclusão no norte também há exclusão no norte global também há exclusão na Europa como há nos Estados Unidos o sul se traduz nas ciganas do centro de Madrid ali em torno do Porto del Sol que tentam levar a vida vendendo as suas folhas de arruda o sul se traduz nos árabes nos muçulmanos do entorno de Paris nas áreas periféricas que são invisibilizados são vítimas fortemente de uma certa de uma certa não de uma de uma islamofobia bastante importante o sul está presente nos pedintes e desdentados de Bucareste que tentam sobreviver em condições bastante precárias na Romênia uma das áreas mais pobres da Europa o sul também está presente nas prostitutas da Polônia de Cracóvia e Varsóvia que no inverno bastante rigoroso da Europa tentam ganhar a vida com sua atividade também a exclusão no Norte mas o Boaventura ele pensa a exclusão em dois vieses em dois vertentes e eu queria chamar a atenção bastante para esse ponto Boaventura ele trabalha com a ideia de exclusão abissal e exclusão não abissal então comecemos a análise pelo que ele chama de exclusão não abissal vamos imaginar um homem branco pobre subempregado ou desempregado em Nova York esse homem ou mulher tem a sua humanidade em algum nível preservado então a despeito das dificuldades estabelecidas pelo sistema capitalista bastante perverso esse homem ou mulher tem condição de reinventar de tentar algum nível de reinvenção dentro do sistema porque a sua humanidade é preservada muito diferente quando a gente pensa na exclusão não abissal na exclusão não abissal o indivíduo o sujeito social perde a sua humanidade ele é alçado a condição de coisa ele é alçado a condição de animal ele tem que lidar com uma narrativa animalizante o Franz Fanon num livro belíssimo chamado Condenados da Terra Fanon um intelectual martinicano negro muito interessante um crítico da presença francesa na Argélia o Fanon ele tem um termo que é muito sintomático ele lança a mão da expressão linguagem zoológica então essas pessoas que estão na chave da exclusão abissal essas pessoas elas têm que lidar com uma narrativa animalizante e se o indivíduo se o sujeito social ele é alçado a condição de coisa ele é alçado a condição de animal nós temos aí a antessala da eliminação física então aprofundando um pouco a análise quando a gente pensa no Brasil a gente tem que pensar da seguinte forma mas é uma forma interessante a gente pensar o Brasil é destacar o seguinte elemento a gente aprende na escola que quando a família real veio para o Brasil em 1808 então houve condições para que aos poucos a independência viesse a se tornar uma realidade a data oficial 7 de setembro de 1822 nem sempre foi essa data durante muito tempo se comemorava o aniversário do imperador o 12 de outubro mas vamos aceitar então e devemos aceitar mesmo que o 7 de setembro de 1822 representa o fim do colonialismo só que notem o 7 de setembro de 1822 pôs fim ao colonialismo histórico é importante que se entenda que ainda há entre nós os fantasmas da colonização ainda há entre nós ventos que bafejam a colonização que alguns autores preferem o uso do termo colonialidade então eu 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 fiz essa reflexão para mostrar para vocês o seguinte o racismo sistêmico no Brasil ele guarda a relação com essa experiência com a experiência da colonização que está fortemente arraigada entre nós me parece que não dá para a gente pensar esses índices elevados de assassinatos de homicídios de pretos e pretas e povos originários sim a gente atentar para a presença fortemente desses fantasmas da colonização ou dessas reminiscências de colonia idade isso me parece muito importante há uma reflexão que deve ser colocada aqui ainda que é a seguinte como a gente pode sair dessa situação como a gente pode na verdade criar condições de produzir uma sociedade mais justa mais includente é claro que o historiador não tem bola de cristal mas me parece interessante que a gente pense em descolonizar as universidades descolonizar o sistema jurídico nós precisamos cada vez mais de intelectuais como Boaventura Sousa Santos que se coloca como intelectual de retaguarda porque ele se diz um intelectual de retaguarda porque na avaliação deles movimentos sociais vão à frente ou deveriam ir à frente fazendo a história e ele não é um intelectual que vai produzir a grande teoria que vai resolver todas as coisas ele é um intelectual que procura produzir o seu saber na interface com os diversos coletivos na interface com o movimento feminista com os movimentos proambientes movimentos a favor da luta antirracista a favor da luta dos indígenas eu acho que se a gente conseguir ter intelectuais que assumam cada vez mais esse papel como eu humildemente procuro assumir a gente vai ter condição de pelo menos dar um passo no sentido de uma sociedade mais includente mais justa mas enfim há outras reflexões acho que eu prefiro deixar pra gente estabelecer um debate pra não me alongar demasiadamente muito obrigado muito obrigado professor Carlos Leonardo dentro do que o senhor falou a gente pensa que nós temos uma população carcerária de quase 800 mil presos sendo que essa população é 75% 63% da população carcerária negra dentro dos índices que nós temos o último censo do DEPEN e ao mesmo tempo nós temos 75% das vítimas de homicídios são negras a gente tem a população carcerária negra e vítimas de homicídio negro isso é um ponto bem interessante que o senhor fez toda a parte histórica uma das possibilidades eu vou passar a palavra ao nosso presidente ao desembargador Moins para as considerações enfim depois para que a gente possa abrir para o debate com certeza o desembargador vai ter várias ponderações para ser feitas porque todas as apresentações foram extremamente importantes extremamente interessantes e vai trazendo memórias para nós para a gente debater Mador por favor bom na verdade meu caríssimo Carlos Gustavo Direito a vontade de participar do debate aqui e falar muito cada abordagem foi num contexto que nos motivou agora mesmo ouvindo o Carlos Leonardo ele falando do Boa Ventura Sousa Santos falou do Spencer também a questão do Darwinismo e fantástico eu tentaria resumir para provocar o debate porque eu gostaria de fazer uma análise acho que Gustavo vamos ter que fazer mais debate sobre o tema em si ele é provocante mas eu vou quase que fazer uma indagação a cada um dos palestrantes como uma mais ou menos uma conclusão minha e fazer uma contraposição para que cada um possa responder enfim verificar como estaria o viés por mim por mim por exemplo no caso do Edilson ouvimos a sua fala sua abordagem aliás aqui eu quero fazer uma rápida informação histórica porque temos muitos estudantes de direito novos e que enfim ouviram falar de alguns casos do júri e o próprio Edilson fez referência a um caso que ele atuou e foi muito marcante no final dos anos 90 98 97 98 em que aconteceu o famoso caso maníaco do parque em que no parque do estado em São Paulo um homem francisco alguma coisa que teve o vulgo pela imprensa maníaco do parque ele estuprava e matava mulheres que passavam no parque enfim entravam naquele parque e pelo menos umas seis ou sete e depois outras que conseguiram fugir das ele e numa situação muito semelhante ao que aconteceu com o febrônio índio do Brasil que chegou a ser o preso número um que era um pederasta e que nos anos 20 foi acusado de matar vários garotos ele praticava sexo com os garotos e matava e vários copos encontrados no alto a boa vista vejam a relação mas e o Edilson foi o promotor desse caso teve muita repercussão muita pressão enfim mas ouvindo o Edilson ele tocando na questão do júri do linguajar do júri da essência do júri e concluiu inclusive que entre o homicida e o cadáver a morte há uma relação em cada um as conclusões de cada um o resultado e as consequências para a família da vítima e para aquele que matou e que de repente ele se sente como aquele que resolveu uma situação para ele eu trouxe para mim uma lembrança de que quando eu ingressei no Ministério Público falavam muito meus colegas mais experientes homicida você não se preocupa muito na execução penal a Ludmilla falou até presa e tudo porque o homicida em regra não o homicida que vamos falar do traficante que mata em guerra mas o homicida ele é um problema pessoal dele não é Edilson é um problema dele ele vai ser preso vai ser condenado preso vai cumprir a pena vai ser certamente um preso bom não vai criar problemas no sistema prisional eu sinto que o Edilson procurou trazer isso só que Edilson nós estamos falando em júri em homicídio que é julgado a sociedade pelo júri e a pergunta que eu vou te fazer tem a ver com o seguinte exatamente no evento em que Evandro Lins Silva encerrou o evento promovido por você primeiro encontro dos promotores do júri ele começou fazendo um lamento isso aí era em 1995 ele dizendo eu tenho pena dos promotores e dos advogados de hoje dos juízes que estão no júri e em todos nós ali ficamos como? o patrono do júri Evandro Lins Silva e ele disse acontece isso era 1995 Ludmilla quando nós advogados íamos para o júri nós íamos discutir o problema entre familiares entre vizinhos entre empresários que matou enfim e agora já era naquela época metade dos julgamentos pelo júri eram entre guerras de traficantes e aí ele questionava será que a sociedade está pronta para decidir no júri isso eu vou dar essa colocação para o Edilson para ele refletir o nosso júri a nossa instituição do júri se corremos o risco porque temos inimigos do júri se fizermos uma estatística entre juiz e promotores no Brasil 90% e não tem um receio de errar é contra o júri não acredita na instituição do júri diz que o jurado faz o preto branco branco preto enfim e nós somos amantes do júri nós fazemos parte de uma minoria então eu vou deixar para o Edilson fazer uma análise disso dessa conversa com o jurado será que o jurado continua pronta a sociedade está pronta ainda e cada vez mais amadurecendo para julgar aquele que tira a vida do seu semelhante a professora Ludmilla trouxe dados estatísticos quer dizer professora que eu recebi várias informações aqui nas redes sociais dizendo que adoraram as suas estatísticas isso com muita profundidade então eu vou lhe fazer uma colocação se porque falou se tempo do júri tempo dos processos do júri a identificação em caso em que a probabilidade de uma condenação é maior as motivações enfim nós temos uma mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal recente que é o réu condenado pelo júri isso é deste ano está em repercussão geral Edilson Gustavo o réu condenado pelo júri deve sair preso o réu o que não ocorria isso é uma decisão deste ano o plenário do Supremo lhe pergunto se esta mudança de paradigma da corte suprema em que aquele que é julgado e é condenado pelo júri nas suas estatísticas saia em liberdade se respondeu em liberdade e muitas vezes os recursos levavam anos e anos e aquela decisão da sociedade só ia ser iniciado o cumprimento 10 12 anos depois se isso mudará como paradigma ou seja o homem o cidadão condenado pelo júri sairá preso e ao meu caro Carlos Leonardo quando você colocou toda essa essa questão do genocídio dos grupos né nossa questão do sul eu pergunto a visão que se tem em termos grupal eu vou mais ou menos colocar a você um pouco do sentimento o sentimento de atingir grupos a nossa sociedade estatisticamente a Ludmilla mais ou menos ombriou por aí foi no mínimo lindeira mas chegou a enfrentar as estatísticas de mortes são nas comunidades mais carentes isso eu posso te afirmar os mortos e em regra não só entre traficantes guerras traficantes e agora milicianos mas em operações oficiais da polícia isso estaria dentro desse contexto desse genocídio que você abordou meu caro Gustavo é mais ou menos para iniciar o debate para os nossos palestrantes bom eu acho que os palestrantes vão ter a palavra enfim não tem nenhum acréscimo realmente eu só gostaria de falar que a professora Ludmilla ela falou que no estudo do direito levou ela para a sociologia justamente a questão do tempo do processo eu queria acrescentar qual seria um tempo razoável de um processo por um julgamento de um processo de homicídio se existe um tempo razoável e qual seria até a análise ao direito comparado o júri me levou para o estudo talvez da questão mais psicanalítica a busca de saber qual é a essência do mal talvez o professor doutor Edilson possa falar um pouquinho disso quando a gente percebe dentro do plenário a maldade como peguei já um caso de uma menina a que foi barbaramente assassinada por uma pessoa que nunca tinha cometido um homicídio um crime na vida e que literalmente a partir de um pedaço da menina e comia um pedaço da menina com um pouco de canibalismo e aí você vê ali a maldade na sua essência sem qualquer outra explicação sem qualquer questão psicanalítica e para o professor Carlos acrescentando já dentro do que o desemarrador falou acho que seria bem interessante justamente dentro do objeto de pesquisa do senhor genocídio e aí estou sendo um pouco reiterando exatamente o que o Desimada falou mas podemos pensar isso num genocídio existe um genocídio acontecendo no Brasil em relação à população negra em termos de homicídio a gente pode considerar historicamente alguma coisa nesse sentido e passo a palavra pela ordem justamente das falas doutor Edson primeiro por favor agradeço as colocações doutor Carlos Gustavo Direito desembargador Munhos Pinheiro e vou igualmente tentar obedecer a ordem desembargador Munhos Pinheiro faz a ponderação muito bem colocada de que hoje em dia e por hoje em dia ele constata uma evolução de 1995 registrada pelo ministro Evandro Linze Silva quando ele dizia hoje grande parte dos homicídios se dá pela prática de disputa de quadrilhas de tráfico de drogas e não mais teríamos como protótipo do homicídio a diferença entre dois homens ou duas pessoas por disputas pessoais mas envolvendo-se a criminalidade organizada e mostra o desembargador Munhos Pinheiro que de 1995 até hoje isso somente aumentou significando dizer na sua pergunta teria razão de ser ainda a existência ou de existir o júri no Brasil quando há uma predominância do homicídio em profusão cometido por organizações criminosas sendo que o júri houvera sido criado para julgar as individualidades duas pessoas que porfiavam entre si quando uma deliberava matar uma outra bom a isso eu respondo com o risco que temos de pelo genérico de uma ideia genérica prejudicarmos o caso especial e vice-versa temos aí bem desenhado dois tipos de homicídio como haveremos de confundir a briga de vizinhos a briga de marido e mulher a briga de desafetos a discórdia por uma questão de dívida existente entre duas pessoas motivos estes que podem ensejar o homicídio como podemos confundir este tipo de homicídio que é o protótipo dos homicídios as diferenças tal como Caim e Abel por inveja com o homicídio hoje produto de fábrica praticado pelas organizações criminosas criminosas sim no caso teríamos um caso idealmente a ser julgado pelo júri e no segundo caso nenhum problema a ser julgado por juízes de direitos técnicos seria o ideal a ser concebido não fosse o caso parece-me de talvez afrontarmos o princípio da igualdade que reclamaria a todos o julgamento pelo júri porém analiso ainda por um outro viés eu não acredito tem uma visão não fatalista não derrotista mas constatar constatando a realidade que vivemos que nós estamos perdendo a guerra para a criminalidade até porque a criminalidade faz guerra contra o Estado e o Estado tem uma série de amarras legais e deve ter para fazer frente à criminalidade então enquanto a criminalidade desconhece regra alguma de ordem ética técnica legal coisa alguma faz uma verdadeira guerra o Estado tem que agir contra a criminalidade dentro do chamado Estado Democrático de Direito por aí a gente já se vê que é uma luta injusta porque as organizações criminosas tem poderio bélico tem capacidade hoje de fazer quase constituir um Estado paralelo ora diante desta realidade estamos mesmo perdendo esta guerra o que tem levado a uma certa flexibilização dos conceitos clássicos do processo penal e do direito penal que uns quantos atacam em nome de um romantismo penal e outros quantos defendem em nome de uma necessidade de eficiência diante disso nós precisamos perguntar seria mesmo mais eficaz um juiz de direito julgar a criminalidade organizada homicida quando ele próprio ofereceria em louvor de um direito hipotético o próprio peito em defesa da sociedade seria o caso de um juiz técnico julgar estas portentosas organizações criminosas que matam e a prova disso são os homicídios que perpetram quando por própria proteção de uma só pessoa seria mais inteligente entregarmos as sete sem que saibamos o resultado será que isto os juízes querem será que isto é de fato conveniente para a sociedade de um ponto de vista nada mais do que funcional já que este homicídio praticado por organizações criminosas não tem o romantismo que levou ao entendimento de se levar ao júri tal sorte de crime que são produtos de fábrica eu seria plenamente favorável a que se entregasse a um juiz togado não fosse a minha só preocupação com a própria vida deste juiz togado seria uma suprema exposição de uma individualidade da judicatura prefiro então pensar que para estas hipóteses talvez se conto a mais um júri atípico até então no Brasil um colegiado de togados mas aí nós teríamos de volta a necessidade de um ritual tal como no júri com sete pessoas que os jurados vêm desempenhando a sua função então não vejo não consigo ver uma solução ideal ganhamos de um lado perdemos do outro e me parece que nesta situação dual eu ainda ficaria com a ideia do júri porque seria um constante convite e cobrança da sociedade de conscientização com a ascensão da criminalidade cobrada a sociedade esta externaliza os seus receios a imprensa mídia se faz presente e a classe política passa a pensar nas soluções para um Brasil assombrado pela criminalidade eu não me alongarei mais em respeito aos demais colegas e por fim respeitante a segunda colocação pergunta o eminente magistrado ex-juiz presidente do júri hoje no conselho nacional da justiça doutor direito sobre estes crimes tão cruz de uma maldade tão monstruosa como de um homem que mata uma criança sendo capaz de devorar a carne humana sem que esta criança tenha externalizado exteriorizado nenhum tipo de problema ele pelo só fato de ser criança o que fazer com uma pessoa dessas no júri se não seria o caso de um juiz togado mais uma vez parece-me que somente no júri encontramos uma tal sorte de elogio um juiz togado estaria sempre adstrito ao tecnicismo legal e a mais pura e fria crueza de um laudo pericial que muitas vezes muito insinua mas pouco revela o maior elogio que eu tenho ao júri é o próprio caso do maníaco do parque um juiz togado teria a obrigação de receber acatar homologar e decidir em cima daquele chamado laudo de semi-imputabilidade eu viajei as minhas dispensas na época nas minhas férias por muitos países e mostrei que havia um dissenso uma disparidade imensa da compreensão da ciência sobre aquele tipo de pessoa se ele seria normal anormal ou seminormal e mostrei ao júri da minha época mostrei inclusive aqueles que houveram ofertados peritos a chamada perícia que o que eles diziam não parava em pé do ponto de vista científico e os próprios peritos concordaram conosco me lembro de uma frase pontual e verdadeira é doutor edilson a gente deu laudo de semi-imputabilidade porque não tinha muito o que dizer mas se fosse eu julgar por mim mesmo eu reputava ele imputável completamente normal mas como muitos até dos seus colegas iriam dizer que é semi-imputável a gente colocou na semi-imputabilidade muito bem um juiz técnico togado ficaria manietado porque não se ampliaria o diálogo disso o júri não o júri negou aquele laudo que não era um laudo era uma peneira mil furada e disse a conveniência da sociedade é refutar este laudo rejeitar e se ele foi normal até hoje Doravante será considerado normal e acará com as consequências dos seus crimes estes casos especiais ajudam ao meu sentir justifica justificar a existência do júri tal como certamente outros apontarão alguns casos que podem ser isolados para criticá-lo é a beleza da dialética humana eu me alinho tal como você meu caro Munhos àqueles que defendem a existência do júri que aqueles que nele trabalharam sabem exatamente qual a razão do júri existir e de ser forte abraço a todos obrigado professor Edilson passar a palavra para a doutora Ludmilla pelas ponderações que foram feitas pelos irmãs do Zé Muniz e por mim bom primeiro eu queria agradecer imensamente ambas as ponderações eu sempre gosto de dizer que a melhor parte desses seminários essa é a menor sombra de dúvida a parte das perguntas porque é quando a gente tem a chance de aprofundar em algumas questões e de colocar outros problemas uma das sem a menor sombra de dúvida uma das maiores questões que se coloca quando a gente observa inclusive do ponto de vista antropológico a realização do tribunal do júri é esse sentimento se a justiça foi ou não foi feita e eu me lembro durante a minha pesquisa de doutorado lá se não muitos anos que tinha sempre essa preocupação de como que a família da vítima iria responder aquele julgamento e uma das grandes preocupações que se colocava era especialmente em casos de prescrição nas entrevistas que a gente fez na pesquisa específica aqui em Belo Horizonte isso aparecia muito especialmente entre funcionários da secretaria que quando terminava o julgamento às vezes a família não tinha entendido o que tinha acontecido porque tem a questão técnica da prescrição a pessoa foi condenada e mesmo assim teve a prescrição em razão sobretudo da pretensão punitiva e aí eles iam até a secretaria perguntar mas e aí essa pessoa foi condenada ou ela foi absolvida e os funcionários da secretaria sempre se viam naquela saia justa de dizer olha foi condenada mas não vai cumprir pena então o que que é o que que significa simbolicamente ou seja como que o sistema de justiça simbolicamente é como se ele não estivesse respondendo aquele caso então respondendo a sua questão desembargador Munhoz eu acho que essa decisão do Supremo muda o efeito simbólico ou seja se a pessoa foi condenada ainda que ela possa responder ainda que ela possa questionar ainda que aquele caso possa ser objeto de questionamento simbolicamente do ponto de vista do que que aconteceu naquela decisão isso responde a esses sentimentos agora resta a nós avaliar se essa resposta de fato resulta por exemplo em menores taxas de homicídio de fato resulta em menos violência a partir do momento em que essa decisão e eu acho que uma das questões que interliga muito a minha fala com a fala do doutor Carlos é o fato de que você tem um genocídio de uma determinada população ou seja as pessoas que se matam e que morrem são majoritariamente as pessoas negras e são esses casos também que a justiça não consegue responder são esses casos que demoram demais são esses casos que tem muita dificuldade em serem condenados são esses casos que estão muito susceptíveis à prescrição algo que por exemplo não acontece por exemplo quando a gente olha os casos de tráfico de drogas ou quando a gente olha por exemplo os casos de roubo que tem um tempo de duração muito menor e uma chance muito maior de condenação válida ou seja de condenação sem ser tocada pela prescrição e aí a pergunta do doutor Carlos ela é muito interessante porque essa realmente é uma das questões que mais me mobiliza e mobiliza especialmente quando eu vou falar para audiências em outros países e as pessoas têm duas questões para mim por que que demora tanto e por que que no Brasil existe prescrição para o caso de homicídio e por que que é que isso causa tanto do ponto de vista do direito comparado isso causa tanta inquietação existe um certo entendimento de que o tempo razoável para se responder ao caso de homicídio seria de 100 dias e aí seriam 30 dias para a fase de investigação e 70 dias para a fase de processamento e aí pensando especialmente os diferentes sistemas quando a gente pega a literatura internacional sobretudo a literatura internacional de língua inglesa esse prazo dos 100 dias ele aparece inclusive como um prazo mágico nos Estados Unidos inclusive tem uma discussão muito interessante quando essas políticas de lei e ordem começam a ser implementadas há toda uma questão de que não bastaria apenas você mudar os padrões de policiamento os homicídios são casos que são muito mais susceptíveis ao julgamento pelo júri então isso significaria também reorganizar todo o processamento do júri que é muito longo nos Estados Unidos tem júris que duram 15 dias um mês ou seja é uma outra lógica uma outra forma de funcionamento e isso significa também toda uma fase de preparação para o júri como aqui acontece então tem uma interpretação inclusive dos anos 70 se não me engano dos anos 90 perdão se não me engano em que se coloca que a partir do centésimo dia se esse sujeito não foi condenado esse sujeito tem que ser considerado como alguém que quitou as suas dívidas com o Estado e ele tem que ser desresponsabilizado ou seja é como se ele nunca tivesse cometido aquele crime seria algo um pouco mais intenso inclusive do que a absolvição é uma absolvição mas é também um reconhecimento do Estado sobre a incapacidade de responsabilizar esse sujeito em até 100 dias a não ser que esse sujeito tenha dado causa amorosidade aí tem todo esse entendimento do que é dar causa amorosidade ou seja você pediu várias perícias você pediu mas tem que ter um procedimento escrito dizendo que esse sujeito está abrindo mão dos 100 dias e na Europa especialmente quando a gente pensa os países baixos não há o júri então por exemplo na Holanda o homicídio ele é julgado por uma corte de três juízes então é muito mais fácil se operacionalizar esse prazo mas parte do princípio de que a partir do centésimo dia é como se a pessoa que está sendo responsabilizada não conseguisse mais fazer a ligação de causa e efeito ela não conseguisse mais ver que ela está sendo responsabilizada por aquela vítima que ela seifou e quando a gente olha para o nosso tempo especialmente o tempo médio de oito anos e meio é um tempo que realmente há oito anos atrás eu sequer era professora há oito anos e meio eu sequer era professora da UFMG então minha vida passou por uma enorme transformação desde que eu me tornei professora por exemplo ainda é muito difícil responder uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás claro o Brasil ele tem uma série de especificidades uma série de questões o tempo da investigação ele é muito maior as investigações elas duram em média um ano ou seja a gente está falando de uma outra realidade então para o Brasil eu acho que a gente poderia começar a pensar em cumprir o prazo do código de processo penal um ano ou seja um ano depois da morte você tem uma primeira sentença para esse sujeito significa dizer que o sistema de justiça se preocupa com essas vidas que foram seifadas se preocupa com essas vidas que foram retiradas e que exatamente por isso está preocupado em responder àqueles indivíduos e em puni-los dentro das leis existentes eu acho que boa parte da gente ter uma série de conflitos do que a gente chama de homicídios repaleatórios ou seja esses homicídios que sequer chegam a ser denunciados porque o suspeito daqui foi morto logo depois de ter matado o Flam e aí você tem uma cadeia toda ela vem também dessa nossa ineficiência em responder a esses casos eu tenho duas perguntas aqui e aí eu vou simplesmente destacá-las rapidamente a primeira foi do Andrei ele me pergunta sobre os grupos Andrei pode me mandar um e-mail dou disciplinas disciplinas que são dentro dessa fronteira entre sociologia e direito tenho grupos também de pesquisa será um prazer poder conhecer um pouco mais sobre as suas demandas e responder as suas inquietações a Cláudia pergunta também se na pesquisa foi realizada uma avaliação do impacto dos juizados especiais criminais como freio aos crimes mais graves Cláudia eu não conheço nenhuma pesquisa desse tipo no caso brasileiro na nossa pesquisa a gente não consegue a gente não não era o nosso foco avaliar os juizados especiais criminais agora o que a gente tem do ponto de vista de pesquisa sobre os juizados possíveis há uma boa avaliação sobre essas cortes é uma ideia de que você tem maior acesso à justiça de que você consegue entender um pouco o que está acontecendo do ponto de vista de como funciona o sistema de justiça e que você consegue prevenir agravamento de conflitos então por exemplo se você tem um problema de vizinhança uma questão com uma loja você consegue ir até aquela corte você consegue conversar com alguém numa linguagem que é um pouco menos técnica e com isso você consegue de fato sentir que a justiça olhou para você então no caso dos juizados cíveis em que pesem as críticas que há formalismo que há às vezes uma dificuldade em traduzir a linguagem jurídica há também uma boa avaliação de que essas questões funcionam a Michele ela pergunta se haveria possibilidade no Brasil de começar a fazer políticas públicas carcerárias no tocante à prisão perpétua no crime hediondo como acontece nos Estados Unidos Michele a sua pergunta é bem interessante porque os Estados Unidos nesse momento estão passando por uma completa revisão sobretudo de penas de morte e os casos de penas de morte eles estão sendo revistos por dois motivos o primeiro é que os estudos mostram que você adota a pena de morte e mesmo quando você tem execuções porque uma coisa é você ter a pena de morte prevista outra coisa é você ter execução mas mesmo os Estados que executam muito como é por exemplo o caso do Texas vou pegar o caso do Texas que é o que eu conheço mais isso não tem impacto nas dinâmicas de criminalidade então aí você pode me perguntar mas então o que que impacta o que que é que esses estudos internacionais tem mostrado a Califórnia por exemplo que tinha aquela lei dos três crimes e você está fora ou seja que colocava obrigatoriedade da prisão perpétua inclusive uma prisão todo um questionamento de três crimes de baixíssima importância e você ficava encarcerado pelo resto da vida está revendo também essa política e está revendo por quê mesmo com a adoção dessas políticas você não teve mudanças nas dinâmicas de criminalidade e você pode me perguntar mas então o que que é que faz com que os crimes sejam reduzidos né se não existe isso se não é a pena de morte se não é a prisão perpétua o que que faz com que a gente reduz a criminalidade e aí são dois os motivos que fazem com que a gente reduz a criminalidade pensar no papel do sistema de justiça o primeiro é a pergunta que o doutor Carlos Gustavo já tinha feito que é a questão do tempo é a gente ser capaz de responder a esses crimes de uma forma eficiente e aí ser capaz de responder a esses crimes de uma forma eficiente é apontar rapidamente um suspeito então por exemplo nos Estados Unidos o homicídio que não é esclarecido em 30 dias é quase uma aberração ou seja é um homicídio que o sistema não conseguiu responder como assim o sistema não aponta um suspeito em 30 dias então essa é uma das primeiras questões e a segunda é colocar uma pena e aí eles têm investido cada vez mais em iniciativas do que eles chamam de probation o que que é isso seria quase como uma pena alternativa mas é uma pena alternativa que impede esse indivíduo de ser levado para a cadeia é uma pena extremamente rigorosa e para cada indivíduo que é condenado nesse sistema você tem um supervisor então esse indivíduo ele tem que participar de cursos ele tem que estar em casa no horário XYZ ele tem que ir periodicamente ao juiz ele tem que cumprir uma série de condicionalidades e caso ele não cumpra essas condicionalidades ele é encarcerado e o que os estudos têm mostrado é que esse tipo de medida ou seja essas medidas que colocam o indivíduo muito mais do ponto de vista no caso brasileiro uma medida por exemplo que pense muito mais a inserção desse sujeito em políticas públicas distintas ou seja em políticas de educação em políticas de saúde às vezes é um problema de saúde mental às vezes é um problema de vício em políticas de assistência social ou seja às vezes esse indivíduo faz uso algum tipo de benefício do governo um bolsa-família algum tipo de diálogo isso ajuda muito mais a prevenir inclusive a reincidência a prevenir o cometimento de novos crimes do que a prisão e do que a pena de morte e exatamente por isso os Estados Unidos tem toda essa mudança acho que é isso eu queria agradecer uma vez mais as perguntas que me foram encaminhadas e a oportunidade de dialogar com os senhores Obrigado professora muito esclarecedora enfim as respostas a gente infelizmente no Brasil a gente não tem nenhum controle de saber qual é o percentual de reincidência que nós temos pós cárcere no trabalho no CNJ eu tive a oportunidade de quase conhecer não só trabalhar como justificador de presídio no Rio mas no CNJ quase no Brasil todo cárcere e a realidade do cárcere é uma realidade muito diferente do que aquilo que a gente imagina que ela seja vou passar a palavra para o professor Carlos Leonardo para responder as indagações e aí para depois finalizar eu confesso a vocês que eu não saberia dizer se nesse momento há um genocídio em andamento porque eu temo e eu vejo isso muito na imprensa enfim eventualmente colegas mais radicais eu tenho uma certa vulgarização da categoria genocídio mas é incontornável a gente perceber estudando um pouco acompanhando o noticiário que há um assassinato em massa 75,5% de homicídios serem destinados a pessoas negras isso não é não é natural não é casual toda a vida vale a pena imagina quando você trabalha com com esse número e me parece mais uma vez insistindo nesse ponto que nós brasileiros isso vale também para os norte-americanos mas num nível diferente assim nós ainda lidamos muito muito mal com esses fantasmas da colonização com a escravidão por exemplo isso é muito mal enfrentado do ponto de vista educacional isso chega assim de forma muito caricatural às escolas embora haja produções importantes na geografia na sociologia esse é um problema grave se a gente fechar os olhos e pensar o Rio de Janeiro em 1850 eu estudei muito o saco 19 por conta das minhas pesquisas doutorais especialmente Rio de Janeiro mas também Bahia era uma cidade preta era uma cidade preta com escravos seminus carregadores com escravas ao ganho vendendo seus doces com aqueles terapeutas populares enfim boticários enfim pessoas tentando curar pessoas no meio da rua e nós assim um dos últimos países a abolir a escravidão lidamos mal com com a escravidão enquanto a gente não enfrentar não só as as questões que a que a doutora Ludmilla colocou mas a gente enfrentar o preconceito através de uma de uma descolidação da educação a gente vai patinar muito em relação aos números me parece sabe e aí qual o resultado disso o resultado é que a gente vê no Rio de Janeiro mas também em São Paulo e outras cidades a gente vê o que o Boaventura chamaria de zonas de civilização e zonas selvagens você pega a zona sul do Rio de Janeiro pega a Barra da Tijuca alguma parte da zona oeste do Rio de Janeiro você tem ali zonas de civilidade assim é mais difícil que os policiais militares entrem agressivamente num condomínio da Barra da Tijuca mas isso não vale essa lógica não é igual para Paraisópolis de São Paulo para a Rocinha para a Mangueira são zonas selvagens o farão vai chamar zonas zonas do ser e zonas do não ser então existem pessoas eu falo isso com total com muita tristeza no coração existem zonas de não ser em que as pessoas elas estão na condição de coisa o que eu quero dizer com isso é o seguinte existem vidas como insiste o professor Vladimir Safatle na USP o filósofo existem vidas que tem uma narrativa que tem um discurso que tem memória existem vidas cujos ritos de passagem devem ser celebrados e existem vidas em que não há narrativa não há memória não há nomes quem são essas 75,5% de pessoas assim eu gostaria que eu estivesse aqui fazendo uma cena e estivesse na verdade na rubrica do populismo epistêmico mas eu não estou porque assim os números são inegáveis sabe então esse é um ponto e o segundo ponto que eu acho que ninguém tematizou aqui que foi uma questão interessante que o doutor Carlos colocou que é a ideia da essência do mal essa é uma discussão bastante interessante que a Hannah Arendt ela despretensiosamente tentou dar conta num belíssimo livro chamado Eichmann em Jerusalém um dos livros mais polêmicos do século XX em que ela vai cobrir o julgamento do Eichmann que havia sido capturado na Argentina nos subúrbios da Argentina em Buenos Aires pelo Mossad pelo Serviço Secreto de Israel levado para Israel para ser julgado por uma corte com os juízes judeus e também alemães e era perguntado a ele assim por que você fez parte de uma máquina cujo intuito era produzir cadáveres e o Eichmann ele respondia eu estava apenas obedecendo ordens eu nunca peguei nenhuma arma para matar um judeu a partir dessa impressão da Hannah Arendt ela desenvolve uma categoria inicialmente de forma despretensiosa chamada de banalidade do mal baseado no conceito mal radical do Kant em que ela dizia o mal ele é assustador porque ele é produzido por pessoas comuns Eichmann que era o sujeito que organizava os trens que enviava os judeus para os diversos campos de concentração e de extermínio era um homem comum que só se preocupava com sua extensão no campo no interior da SS muito bem ela foi muito criticada em sua época e ela foi muito criticada também por um sobrevivente do do holocausto chamado de Jean Merri que produziu um belíssimo livro cujo título é Para Além do Crime Castigo em que ele diz o seguinte a Hannah Arendt ela viu o mal atrás de uma redoma de vidro onde ficava o aspo no julgamento talvez vocês lembrem das imagens de época a Hannah Arendt viu o mal apenas atrás de uma redoma de vidro a Hannah Arendt não vivenciou o mal a Hannah Arendt não esteve num campo a Hannah Arendt não viu os gritos dos guardas da SS ela não ouviu os cães ladrando não ouviu os corpos então há um debate em torno do que seria exatamente essa maldade humana e assim uma pergunta difícil respondida porque é penetrar demais enfim nas zonas mais recônditas enfim do espírito do ser humano enfim é isso que eu teria a dizer obrigado professor realmente acho que a questão do mal é uma questão que ultrapassa até acho que a física a gente vai até para uma questão metafísica lembra Santo Tomás os dois volumes sobre o mal enfim discutindo justamente de onde vem esse mal que a gente não consegue explicar a tal ponto é tão 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 que não psicanaliticamente nem em forma de uma doença psíquica a gente consegue explicar bom eu vou encerrar que o desmarador Moins me deu a honra de encerrar esse debate o debate realmente foi extremamente proveitoso a gente tenta seguir o horário porque se deixar a gente vai ficar debatendo aqui até a noite toda agradecer muito a presença do doutor Redilson a sua contribuição a sua fala a sua veemência a sua paixão pelo júri enfim contamina a todos também sou como o desmarador Moins também sou apaixonado pelo júri também acredito na instituição acredito que nós temos formas de melhorar a instituição para se tornar talvez um pouco mais célebre no modo da forma que a doutora Ludmilla falou agradecer a participação da doutora Ludmilla não a conhecia conheci pelos trabalhos pela informação que foi me dado é extremamente importante o trabalho que a senhora faz em termos de segurança pública em termos de pesquisa para nós magistrados para nós da área do direito os juízes não tem esse conhecimento de dados de números a gente precisa divulgar isso eu sou juiz há 22 anos e poucas vezes eu tenho assim informação de idade como funciona como é qual é o percentual de crimes como é o percentual de tempo de duração eu acabei de escrever no meu grupo aqui de whatsapp vocês sabiam que é só de juízes de juros um processo dura oito anos e meio acabei de escrever no meu whatsapp para os outros colegas juízes de juros então muito obrigado pela participação foi muito muito proveitosa doutor Carlos Leonardo trazendo aí ponderações até mais de cunho filosófico e uma questão interessante até não vulgarizando o tema interessante do genocídio que é algo que a gente ouve na realidade o genocídio a gente ouve desde que Júlio César invadiu a gala e destruiu a gala inteira já dizia que aquilo ele tinha praticado um genocídio o Júlio César já seria caracterizado como um genocídio mas a participação do senhor foi muito importante para nós também obrigado por abrir o fórum de direito penal e processo penal para o fórum de história do direito espero que a gente tenha maiores outros tipos de contribuições conjunta dos nossos dois fóruns porque o tempo inteiro a gente está se tocando nos temas e nas matérias e o fórum de direito penal e processo penal coordenado presidido pelo Zimbardo Moinhos ele é extremamente ativo tem quase toda semana eventos e eventos de altíssimo nível até com professores estrangeiros e o meu fórum de história do direito a gente fica correndo atrás para poder alcançar esse índice de produção que o fórum de processo penal e direito penal tem então é isso agradeço a todos agradeço quase 300 pessoas 220 pessoas que nós tivemos aqui assistindo um público que ficou fiel até o final e agradeço o público e dou por encerrado hoje o debate muito obrigado boa noite graças a todos e aí e aí e aí